Olá pessoal, me pedi uma ajuda nesse vídeo aqui, ver se alguém consegue me ajudar a descobrir o que essa clopsita está fazendo aqui, veja bem, sozinha ou sozinho, o que que será que é isso, hein? Vou chegar mais pertinho, o que você está fazendo aí? O que é isso aí? O que é isso, hein? O que é isso? Mas o que é que é isso? Fala aí, Bert, Bert, o que ele está fazendo, Bert? Essa eu acho que vai viralizar, hein? O que é que você está fazendo aí, rapaz? Não dá nem bola Fica aí a resposta para quem quiser ajudar aí nos comentários Valeu! Um abraço, obrigado por mais um vídeo aí Se inscreva no canal, Alexandre Curioso Tchau, tchau!